Vamo lá, vamo quinta pelota pro NBA, hein? Tem outra na instante? Tem, mano. Tem duas, mano. As cabrinhas do Hay Day, mano. O jogador de Hay Day no off, mano, porque não sabe. E aí, Zack? Valor pelo 5, mano. Mano, a próxima... A continuação... Da última fase é nesse sábado e domingo. Mas a próxima CRL mensal é o próximo mês. Eu nem sei se vocês tem que melhorar QG. Mas acho que é, mano. A cara tá usando... A cara tá usando... Cara, essa merda aqui da bruxa tá muito chata. Não precisa, mano. Mano, essa bruxa tá sendo o top cartas mais chato assim. Tô achando nessa temporada. Bom... Bom, 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 bom. Boa noite. Mas se lascar... Se eu CTRL C, CTRL V é desgraçado. E aí... Vou pegar a minha Tesla aqui. Mano, que é isso? Eu pensando mal... Olha o British Einstein e o cara... Goa... Ah, não. O quê? O quê? Que é isso? Mano, que merda é isso? Não, não, não. Tá... Não, não. Aqui tá zoando já, mano. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Mano, o que eu estou vendo, velho? Meu Deus, Gabrielzão. Mano, que merda é isso? Mano, esse daqui não tem lógica, não. O que é isso, cara? Não, pera aí, pô. Mano, e o cara... Ele tá perdendo a torre, o que ele faz? Pelo amor de Deus, né, amigo? Aí, me ajude a ele te ajudar, né, cara? Pô, tá bom, mano. Me ajude a ele te ajudar aí, amigo, ó. É, eu tô indignado, pô. O maluco tá ignorando tudo, achando que ia virar um murama. Mano. Grote, mano. Tem jeito, velho. É o Tober, né, mano? É o ídolo, velho. Ele do vez sempre, mano. Não, o cara é gênio, mano. Tem 300 coisas chegando na torre dele. O cara com 10 glitches, o que ele faz? Gol. Legal. Legal. Acordar pro mundo, né, amigão? Vamos acordar pro mundo, né? Assim. Top 1zão BR aqui. Migos. Tudo bem. Top 50 no torneio global. Top 12 do mundo. Top 1zão BR. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Que isso, Jomito? Gostei das farpas, hein, mano? Gostei das farpas, hein, mano? Gostei das farpas, hein, mano? Vamos lá. Mais uma, então. Você pediu, nós vamos. 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 O cara tá com uma... Meio que eu tava na outra, né? Que legal, não. Eu não consegui ativar porque a outra torre bateu Agora que eu vi Caraca Essa torre é ultramente roubada Até quando você não quer Que isso Quanto você não quer as vezes o bagulho rouba Que isso Eu não queria jeito nenhum Que se a gente tivesse acontecido Agora eu me ferrei Eu me ferrei rapaziada Agora a hora Isso que não pode acontecer Eu tô um pouco errado Nessa situação Ele tem espírita de gel ali Então cuidado Cuidado na situação Esse vezes não vai ser muito dele Vezes dois que eu vou ter que fazer uma festa Nenhara Vezes dois que eu vou ter que fazer uma festa Vezes dois que eu vou ter que fazer uma festa Vezes dois que eu vou ter que fazer uma festa Alguém? Rouba! 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 Rouba mais! Rouba mais! Certo Não Eu não Não Vamos lá, gente. O que é isso? Obrigado rapaziada, top 10, quase 1000 like rapaziada, tamo junto, que é isso velho Cara, top 1zão do Brasil, top 50 no torneio, top 10 no mundo, caraca E aí? Isso mano, pra que velho? Não vou morrer a mídia Não vou morrer a mídia não Vamos ludibriados Cara, é uma capacidade que esse maluco joga velho Não, tranquilo Mohamed, tá bem velho Você só quer ganhar a CRL né cara É gigante mesmo Eu estava duvidando que fosse gigante, mas é realmente gigante Infelizmente A minha tristeza mental aqui é gigante velho Vou dar um Tesla pra cá Tesla é sacanagem né Tesla vai Luz Inácio mandou 5 reais, toma 5 pra comprar picanha, faz o L Pedrão Faz o L mano, faz o L agora e vem Obrigado mano Estou aqui garantindo as minhas 10g de picanha mano Não se preocupe Tamo junto Meu Deus mano, tô chorando Cara desumilde mano Tá vendo velho Pô, eu tô mó chorando aqui E o maluco me destruiu Como essa vida é injusta Ô gigante Sim Se você quiser roubar um pouco menos Eu ia ser mais 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 justo né mano Mais de coberta Você vai ser um pouco mais balanceado se você não roubar bastante Com certeza Com certeza Que você roubar desse jeito ai Não Tem nada balanceado aqui Mano, eu acho que se ele jogar o Bomber aqui eu me dei muito bem Nossa mano, é que eu fui muito gênio Ah, não Aqui sim que ele me gabar Mas depois foi gênio Aquele jeito né Ali eu mereço meus devidos méritos Sinceramente O pai foi genial no quesito esperado Obrigado rapaziada Por isso que eu falo A pressa é inimiga A pressa é inimiga da perfeição Eu acho que é isso Obrigado Calmo, sigiloso E direto ao ponto Não adianta só ser Direto ao ponto fazendo isso aqui Meu amigo Esse deve fazer satanagem Ou não Ou sim Ou sim Ou sim Na real Errou É, agora o cara vai quebrar minha ponte Justo Oi amigão Vai pra próxima Vai pra próxima Você vai pra próxima amigão Você vai pra próxima Meu amigo Vem Venha 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 Tá bom Nada mal Tudo bem Está desliberado Estamos top 7 Vamos lá Quais decks to compensando pra quem usa a torre da princesa e não tem bombeiro Mano Acho que lava round O gigante Com Caramba Esse cara usa cananeiro O gigante com Monge Bruxa Está bem roubado Você é louco Eu nunca 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 De jeito que voltei Eu teria vergonha de jogar de Sei lá Vergonha de jogar de gigante gobbin Não jogando gigante gobbin Agora pegamos um lava player Aparentemente Aparentemente Vamos lá Uma broquinha Abraçado Tem bomber Vamos fingir que Não aconteceu nada Mano Mano Por que um lava pup sobreviveu Alguém pode Me dizer Mano Assis de um lava pup desgraçado Para perder Mano Vamos broca aqui Pra ver como ele se diverte É muito fofo Mano Raros momentos Não consigo me divertir Tudo bem Vou dar uma rampa ali Cara A gente só precisa levar a torre A torre que tem jogo Para perder A gente só precisa levar A gente só põe Enquileza A gente só pode levar Somos Eu sei lá Mas Enquileza Vamos lá. Top 3 global. Vamos tentar esse top 1 aqui pra fechar o live, mano. Vamos lá, cara. Então, tipo, se você quer upar uma coisa que seja campeão, você upa. Se você quiser uma coisa que seja rara, lendária. Talvez você consegue upar. Ah, mano, que moleque desgraçado. Como que o cara me dá um espírito e a segunda jogada do cara já é... Já é coletor, mano. Tem que estar muito na loteria, né? Pouco, mano. Bagulho mais no skill, né? Assim, se ele estiver com o X-Besta, que é o que realmente, felizmente, ele tá. Beleza esse jogo, né? Não tem que fazer aqui não, né? É isso, velho. Que nojo, mano. Mas tem aqui de coletor aí, ele é de um gifo, mano. Infelizmente, vamos tomar ao menos 40, rapaziada. Desculpa, velho. Não tem o que fazer, velho. Tem muito sem zero, mano. Se eu consiga segurar por vezes 3 aqui, eu fui tipo o mesmo. Dá, velho. As duas Teslas aí vão de vez. Como é que ele conseguiu tomar aqui desse ganho, velho? Fadinho, velho. Eu amo, meus parabéns pro cara, velho. Eu tenho que ser usado, eu tenho que ser usado, eu tenho que ser usado, velho, velho. Eu tenho que ter duas caras, velho, velho. Ah, não, não, não. Não, cara. Não é possível, velho. Ah, que desgraça, velho. Mas pelo menos a gente tá na mesma line, cara. Coisa menos mal aí. Fazer um milagre, velho. Fazer um pouco mais de milagre aqui, velho. Que desgraçado, velho. Eu quero só espuma o coletor de ferro, velho. Mano, chega vezes três, por favor, mano. Cara, eu nunca implorei tanto por um vezes três na minha vida, mano. Enquanto tô implorando agora. Pelo amor de Deus, mano. Só vem vezes três, por favor, mano. Ah, caô, caô. O Pedro chegou. O Pedro chegou. Olha esse moleque se ferrou, mano. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Não tem jeito, rapaziada. Não tem jeito, mano. Não tem jeito, velho. Top dois do mundo. Que isso, cara. E matchupzinha. Belíssima, velho. Você é louco, mano. Se fechar e achar mais uma partida aí, mano. Pode acabar, velho. Acabar. Mas, mano. Só daí a gente vê esse daqui. Top dois do mundo. Amassando. Qualquer jogo que você joga competitivo consegue ser estressante, mano. Se você, tipo, realmente gostar de competir ali, tá ligado? Porque, mano. Eu sou um cara que não gosto de perder, velho. Não gosto de perder. Então, se você é igual eu que gosto de competir pra caramba, não gosto de perder. Cuidado, pois. Last é um jogo que muitas vezes você vai se lascar pra ver dentro. Muito prazer. Vamos lá. Partida valendo top 1 global, mano. Ah, ele tá usando o deck lá do sweep, mano. O stack do sweep, mano. Sim, que eu vou te contar, hein. Isso não deu nem tempo, mano. A torre já limpou. Caramba. Mano, tem vezes que essa torre faz interação que eu nem... Nem acompanho de tão rápido, mano. Eu mato as coisas. Tem vezes também que ela fica travada ali pra mim. E... É caramba, mano. Cara, que merda. Nem lembrava que esse cara tinha de vinho de esqueleto, né. Não sei se esse cara tem meta, mano. Ele tem raio. Tem mais alguma coisa que ele tem que eu não lembro, cara. Eu não lembro todo o stack dele. Eu lembro só algumas coisas, mano. Só assim, Pedro. Então, mano. Cara, pior que qualquer jogo competitivo. Oxi. Tudo bom, né. Qualquer jogo competitivo, mano. Eu vou passar raiva se eu der a vida, mano. E, mano, eu sou muito competitivo, mano. Muito mesmo, mano. Eu achei um belo ciclo de zap, velho, que eu fiz aqui. Ele não vai dar o Goblin Gigante na frente do Gigante Esqueleto. Então, aqui ele vai tomar esse tornado pegando meu pequeno príncipe no Gigante Esqueleto. Porque eu não pego o Lé. Calma, galera. Vem pegando o Lé. Vem pegando o Lé. Vem pegando o Lé. E esse zap, você quer? Vem pegando o Lé. Sente o top 1zão, rapazinha. Quem tá assim, R$3,00. Sentei. Que isso, cara. Que que custou o Lé aqui, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Deixa eu pegar o meu top 1zão aqui do mundo, in the world. Galera, faz o cara desistir e você vem no... No quê? No quê? No quê? No quê? Um. Um. Pra fechar a live como chave de ouro, mano. Top 1 que vocês queriam, rapaziada, por hoje. Top 1 que vocês têm, mano. E top 50 do torneio ainda, hein. Tá ligado, mano. Tá ligado. É o que vocês queriam hoje pra finalizar a live? Aqui, mano. Aqui. Tudo bem. Como o próprio clã já diz, pegando leve. Estamos mó pegando leve ainda, mano. Tá tranquilo. Rapaziada, tamo junto, mano. Um abraço a todos. Fiquem bem. Bom descanso pra geral. E o fim, mano. Falou, rapaz. E aí E aí E aí Obrigado.